Salve, salve, galera! É isso aí! Estou agora, está acontecendo o 28º Festival de Músicas de Cascavel, visitando as oficinas. É super legal a galera aí cantando, participando. Vejo ali o professor Marquinhos. Muito importante, né? Parabéns a todo o pessoal aqui fazendo um trabalho belíssimo aí em Cascavel. Mais um super festival, bastante lindo, muitos profissionais participando, grandes professores e toda a comunidade musical de Cascavel. Parabéns aos professores, à Secretaria Municipal de Cultura, à Prefeitura Municipal de Cascavel. Isso é muito importante. Música traz realmente benefícios imensos, nós sabemos disso. Então vamos mostrar um pouquinho pra vocês aí da 20ª edição, na 28ª edição de Músicas de Cascavel que nós estamos acompanhando um pouquinho as oficinas que estão acontecendo aqui no Nopar. Sim, ee... Sim, ee... Sim, ee... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?